São Miguel Acanjo, defendei-nos do combate, para a vitória acontecer. São Miguel Acanjo, protegei-nos do inimigo, quebrando as correntes, derrubando as muralhas, o sangue de Jesus que tem poder. Querido irmão, querida irmã, muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe sua vida, como tem abençoado até aqui, neste tempo de quaresma, a São Miguel Acanjo. Quero te convidar a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, a sua curtida, o seu pedido de oração e a compartilhar a quaresma de São Miguel com seus familiares, amigos, nas suas redes sociais. Vamos juntos propagar a devoção ao glorioso Arcanjo São Miguel. E hoje somos animados, neste 38º dia, pelas palavras do Salmo 119, a Tua palavra no meu coração. Sejas bendito, Senhor. Ensina-me os Teus decretos. Com os lábios eu recito todas as normas de Tua boca. Eu me alegro no caminho dos Teus testemunhos, mais do que em todos os bens. Na verdade, o nosso maior bem é o Senhor. Que neste dia, você se esforce em tudo para agradar a Deus e o colocá-lo acima de tudo e de todos. É o primeiro mandamento. Antífona. São Miguel Arcanjo, guardião celeste, ajuda-nos a acolher a palavra de Deus em nosso coração, que possamos abrir nossos ouvidos e nossa mente para compreender e assimilar os ensinamentos divinos, encontrando neles orientação e inspiração para a nossa vida. Fortalece nossa fé para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, seguindo os seus caminhos da verdade e da justiça e do amor. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus, rezemos com fé e confiança. A Quaresma, a São Miguel Arcanjo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Rezemos juntos com toda fé a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma benção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança. e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade a servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Toremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolhestes para a príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos agora a consagração ao nosso querido São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu filetíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E comigo, querido irmão, querida irmã, repita quem como Deus, ninguém como Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus. E agora vamos receber a bênção de Deus para você, sua família e suas intenções. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pela intercessão do nosso querido São Miguel Arcanjo, desça sobre você, sua família, suas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para a vitória acontecer. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do inimigo, quebrando as correntes, derrubando as muralhas, o sangue de Jesus que tem poder.